Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal E no vídeo de hoje eu tô aqui com o meu irmão Eu Tô louco Tô brincando Tava com... abrindo a boca assim quando você ficou meio que com sono Nem você fala que é com sono, não tô com sono não E a gente veio pro desafio das três cores Desafio das três cores, galera, que está bombando aí no YouTube E já tivemos aqui no canal dois e esse é o terceiro Então deixa o seu like Se você não assistiu, assiste Deixa seu like, se inscreve no canal A gente vai se vendar, pega três cores E tem que colorir o desenho com essas três cores Usar imaginação, vamos ver qual vai ficar melhor Sempre tem as rotações lá no meu story E o primeiro desenho é a Moana Então é isso, gente Deixa seu like no vídeo Se inscreve no canal A gente já chegou em cinco milhões, mas não podemos parar Vamos chegar em seis agora Não vamos parar Dez milhões E é isso aí, é Não, seis, sete, oito, nove, dez Galera, da última vez eu me dei mal, tá? Eu estou aqui para uma revanche E dessa vez eu tô achando que eu tô com sorte Estou achando que eu estou com sorte Ó, a Moana aqui, ó, eu quero tirar laranja, que é a roupa dela Marrom Então é morena Isso E amarelo do sol Amarelo Marrom Isso Laranja Cicou Pesada Pesada, hein? Falei que eu estava com sorte Falei Nossa, velho Minha Moana vai ser rosa, azul ou amarelo? Agora, amarelo Para finalizar a minha sorte Foi bom, foi bom Foi bom, ó Preto Roxo E roxo Roxo Tá bom, então Então vamos começar, né, galera? Preto, amarelo e roxo Vamos lá Gente, eu ainda não vou mostrar É meu desenho, né? Porque eu tô acabando de colorir Mas, assim, a minha Moana Ela é uma Moana da alegria Entendeu? Porque eu não saí com preto Para o cabelo dela Então vocês vão ver a obra de arte Que eu fiz aqui, gente Eu não posso mostrar agora O meu falta muito Mas está ficando sensacional, galera Vocês vão bater palmas Na sua casa, assim, agora Vocês estão preparados? Que roofers também Vai, mostra o seu Mostra o seu Olá Aqui, galera O meu desenho Olha isso, velho Ficou linda Muito obrigado pelos aplausos Olha, eu peguei toda uma sorte do Felipe De cores Para mim Olha isso, velho Ah, é, ó Ela ficou alegre, né? Colors Olha esse cabelo Eu queria ter esse cabelo colorido Só que é esse que eu nunca vi O sol, eu tava vomitando Eu nunca me veria se fosse rosa Olha Galera, é questão de cores, né? É questão de sorte Bota lá no meu story Desenho meu Ou do Felipe Demorou? Agora pro segundo desenho Que é esse aqui Que eu amo tanto Um dos meus desenhos preferidos Que é o Homer Que o Homer É fácil É, se sair com um amarelo Amarelo Amarelo? Um azul O bico dele é o número 6, olha É mesmo? Agora eu vou primeiro Então eu vou devolver as canetinhas Que eu coloquei aqui, ó Até parece que eu vou balançar Vai Amarelo, mãe Fala assim Vem amarelo Vem amarelo Vem amarelo Vem amarelo O que eu vou fazer com o azul e laranja e rosa? Ué, azul é a calça, a laranja pode ser amarelo, uai Então vamos medir rosa O rosa que realmente Vamos misturar aqui? Aham Tá, vamos misturar Vai Aquelas Vai Ó, vamos misturar aqui, galera Vamos misturar Vamos misturar bastante, né? Pode ir? Pode Não, vale tirar o amarelo Como a gente sabe? Porque ele viu Ele viu Ele viu Ele viu É a sua cara, Felipe Nossa Ah, não, não As mesmas cores da Moana, gente Não, não, Felipe Acho que a gente não sei não Vai ficar paio, velho Então vamos ver de novo Você pode ser? Então, beleza Então vai Ó, não vale mais, hein Tivemos duas chances de jogar Vamos lá Agora vai, hein Agora vai Será que é esse? Eu Esse É bom? Agora Deixa eu pensar Não, velho É aquele ditado, né? Sorte no amor e azar no jogo Sorte no jogo e azar no amor Isso E... Outro amarelo Dois amarelos Uau E o azul da calça, velho Agora, minha vez, não tem nenhum amarelo Acabei com a chance Ó, o desenho dele já vai ser paio Ó Tem quantos aqui? Quatro Tem que tirar um Nossa, eu gostei, gostei das coisas Nossa Vamos ver o que vai sair Ó, acho que vai ficar empatado, hein Que a Moana, ele foi bem Esse eu... Então vamos lá, hein Vamos começar As cores eu vou bem Qual será o desenho do terceiro? Deixa o seu like Se inscreve no canal E, mano, vamos lá Vamos começar, né? Ele amarelinho Olha, velho Que lindo Qual que é o contrário de Simpsons, Camila? Não, Pissons É aleatório? Não, Simpsons Não, Pissons Não, Simpsons Ah, Sim, Não Vocês estão preparados? Mano Meu desenho tá perfeição Olha isso Eu vou montar um quadro E colocar aqui, mano Olha isso, velho Ficou lindo Se liga no do Felipe Tá muito ruim, velho Ele tá, tá com os seguros olhos Pode ser a versão dele de zumbi, né? Ele não tá pronto ainda E aqui ele tá maduro É Vota lá no story E vamos pro último desenho Pro último desenho, galera Até agora eu acho que tá empate, né? É, por enquanto não é empate É, a galera vai decidir Mas eu acho que tá empate É Vamos pro terceiro Que vai ser a rodada, tipo Final Final E a mais inteligente Porque é o seguinte Tem muito mais cores pra se usar do que três Que é As Meninas Superin Poderosas Os 6s É um dos desenhos que eu mais gostava Eu era florzinha E é isso, cara Eu acho que nem passa mais, né? Não, deve passar A lindinha tem o cabelo amarelo e a roupa azul Ou seja, duas cores já A lindinha, ela é verde Não, essa é docinho, não? Essa é a lindinha, essa é a docinho Florzinha, docinho e lindinha Tanto que ela não era docinha e eu falava, ela era brava, é verdade A docinho é verde, tá faltando a flor A florzinha, ela é vermelha Laranja e vermelho Cabelo laranja Cabelo laranja, aquela era ruiva E a roupa vermelha, tá aí assim Nossa, cinco cores são ali Cinco cores Vamos ter que se virar, vamos ver o que vai sair aqui, né? Tirei Só o roxo que foi errado, olha isso Vem assim Verde e laranja Mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos A gente tá bem parecido os nossos, Ju O que você acha se for quatro cores? Vamos, esse último só, só o último Só o último, desafio das quatro cores Vai, vira Vira, 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 vira Calma aí, deixa eu embaralhar Vira pra cá Vira, 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 vira Um, dois, três e vai Nossa, Felipe, é uma rosa Eu peguei azul Vamos embora então, bora Colorinho Gente, eu vou tentar misturar uma cor Porque eu não tenho cor pra florzinha Vou tentar fazer um amarelo com azul aqui Pra pelo menos ficar uma cor diferente Porque a rosa não vai ter Meu Deus, ela tá ficando verde Meu Deus do céu, gente Caraca, mas eu tô fazendo merda Vamos lá, pra grande final Estão preparados? Sim, então Um, dois, três e... Tcharam E aí, e aí? Você não pintou os olhos dela? Não Você esqueceu? Não Eu não sabia se era a bolinha de dentro Ou era a selic de fora Nossa, deu um olho Nem olhou pro meu Ó, a minha Olha a minha Presenção Essa aqui tá perfeita Tá no jeito dela Essa aqui Tá tipo perfeita Porque esse azul aqui Tinha que ser mais claro Mas essa aqui, gente Eu tive que inventar Realmente ficou paia Ela parecia uma folha, velho Tá mesmo Ela parecia uma folha Uma lagarta A sua do meio ficou perfeita Todas, né? Essa também, verde Faltou você pintar o olho, né? Deu um olho Lógico que não Deu um olho Camila querendo se jogarem Vocês contra mim, galera Não, não Mas vocês sabem que Esse aqui ficou melhor, olha Lembrando meus três desenhos, ó Moana, o Homer E as meninas superpoderosas Corre lá no meu Instagram agora Porque é com vocês A votação, beleza? Agora é com vocês, né, galera Fica aí nas suas decisões Eu gosto demais de fazer esse vídeo, mano Porque é tipo É um monte de estresse Porque é Colori, desestressa Deixa seu like Se inscreve no canal Vamos pedir uma meta de likes, né? Pra gente trazer mais um desafio Colori com as três cores aqui no canal Coloca nos comentários Os desenhos que vocês querem É, isso ajuda demais Moana, o Homer As meninas superpoderosas Foi indicação de vocês E é isso Quantos metas de likes? 100 mil Então fechou 100 mil Eu tenho certeza que a galera consegue É, isso aí Então, um beijo, galera Até a próxima Tchau